Todo mundo curte comemorar o seu aniversário. A Cicred Centro-Leste também. Promoção aniversário premiado Cicred Centro-Leste, trinta e cinco anos. Quanto mais usar os produtos da sua cooperativa, mais chances tem de ganhar. São diversos prêmios instantâneos, mais o sorteio de um carro e duas motos zero quilômetro. Promoção válida para associados da Cicred Centro-Leste. Consulte regulamento na sua unidade de atendimento e participe. Certificado de autorização zero meia barra zero zero dois cinco barra dois mil e dezesseis. Cicred. Gente que coopera, cresce. A primeira fase da obra de substituição da tubulação de água da Avenida Cisbrasil está seguindo de maneira rápida e deve beneficiar muitas pessoas. Anunciada pelo diretor administrativo da companhia, Marcos Vinícius Vieira de Almeida, no início do mês de dezembro, a estimativa da unidade local é que a obra já esteja chegando próximo a cinquenta por cento de conclusão. A primeira fase da obra contempla a troca dos tubos de água da Avenida entre a Vila Maria e a Rua Otávio Jobb, além de dois trechos nas ruas Sadi Matzenbacher e Oscar Matzenbacher. Segundo a companhia, o objetivo é melhorar o abastecimento de água, uma vez que, em alguns trechos, a tubulação chega a ter mais de sessenta anos. Dividida em duas fases, a segunda parte da obra deve ter seguimento a partir do mês de março de 2017, contemplando o trecho da avenida entre a Rua Otávio Jobb e a Rua João Ataliba Wolf. Após a conclusão de cada fase, uma equipe de recapiamento de pista deve corrigir os danos na pavimentação. A Rua Otávio Jobb e 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 a Rua Otá